Preste bem atenção nas palavras, porque nesta sexta-feira santa, Jesus dá o conhecimento do que ele passou neste dia. A conversão só se dá às pessoas mais humildes. Diz ele, aprendeste comigo, meu filho, tudo o que vens fazendo e o que já fizeste por mim, das tudo o que tens, mas não são todos, pouco, muito poucos, que fazem a minha vontade. Quando na cruz estava agonizando, tudo eu pude ver, neste tempo, que a maioria viria me rejeitar novamente, porque o espírito das trevas não deixava que a luz se aproximasse, se aproxime. E estas são as horas mais negras para os perdidos à noite. Eles já estão em estado de loucura, como agora vivem nas maiores cidades do mundo. A cidadania, como eles dizem, é só entre eles, porque suas almas perdidas já estão. Perderam o sentido da vida, são como os mariposas, que esbarram nos fios da luz, que caem no chão sem poder mais voar. Assim são esses que já não ligam para mais nada. A conversão só se dá às pessoas mais humildes, como esse, sim, posso contar para esperar-me, a minha, para esperar-me. E minha santa mãe já está sabendo que chegou a minha hora de voltar para levar só o que é meu. E tu, meu filho, vieste na frente abrindo o caminho para o meu pequeno rebanho passar. Por enquanto a porta ainda está aberta. Por enquanto. Mas está chegando a hora de se fechar, e depois que for fechada, ninguém mais entrará. Depois que tudo isso vier a acontecer, o meu sofrimento se acabará. Sexta-feira santa, que jamais irá acontecer com quem vem me seguindo. Foi por isso que comigo carreguei os que por mim deram a vida, e os que vêm sofrendo por amor a mim. Então, esse, eu já conheço, um por um, são pessoas que continuam repartindo o que têm com os mais pobres. Para esses, a vida de cada um terá por toda a eternidade. Tudo o que venho prometendo, jamais alguém irá reclamar. Quero que neste dia seja a mais bela festa que nunca houve. Por isso, convidando, convidando já é venho. Pedindo e não exigindo. Façam de tudo para passar por esta porta, porque a maior parte da humanidade não entrará. Jesus de Nazaré. Pode sentar. Como diz ele aqui, ele não está exigindo, ele está pedindo. E a maioria está rejeitando. Como quaresma que sempre foi, há alguns anos passados, época de conversão, de oração. Hoje não tem quase mais isto, né gente? A não ser nós, que Jesus está chamando. Nesta noite, que deveria ser uma noite de calma, de silêncio. Aqui, em Taquara, um lugar tão pequeno, se via de longe o batuque dessas pessoas. Diz aqui na mensagem, eles já estão na loucura. Eles não sabem quando vai chegar o momento. Diz ele aqui, e estas são as horas mais negras para os perdidos da noite. Eles já estão em estado de loucura. Meu Deus, qual é o filho, qual é a filha, que vê um pai agonizando, morrendo? Será que eles têm coragem de pegar um violão, uma bateria, e sair gritando no meio do pai e da mãe que estão morrendo? Pois é. Mas quem é a culpa de tudo isso? Quem é a culpa? A culpa é dos próprios pais. Porque se eu ensinei, você ensinou os seus filhos a obedecer e respeitar, estão junto conosco. E essa gente, que vem para a bagunça, com bebida, com droga, que pais têm esses? Não são pais. São pessoas que botaram só filho no mundo, mas não souberam educar. São esse tipo de pessoa que Jesus está aqui dizendo. Que depois que a porta estiver fechada, eles vão querer entrar, mas não poderão. Então, o que nós devemos fazer? Guardar o momento que se aproxima. Eu achei uma parte aqui, que eu não sei o que aqui significa. Quando ele fala que jamais irá acontecer, diz ele aqui. Depois que tudo isso vier a acontecer, o meu sofrimento se acabará. Sexta-feira santa, que jamais irá acontecer com quem vem seguindo-me. A gente tem que pensar bem. Sexta-feira santa, que jamais pensar bem nisso. Porque ninguém sabe o dia da manhã, mas Deus sabe. E a hora deles, a conversão só se dá para as pessoas mais humildes. Então, ao ler esta mensagem, prestar bem atenção. Por enquanto, a porta ainda está aberta. Por enquanto, diz ele. Mas está chegando a hora de fechar, que depois de for fechada, ninguém mais entrará. Por enquanto. Sexta-feira santa, que jamais irá acontecer. O que é que ele quer dizer com isso? Será que vamos ter outra ainda? Ou quer dizer que não temos mais nenhuma? E isso cabe a cada um pensar. E não dizer que é o fim do mundo. Mas, o que nós devemos fazer, é o que ele está nos pedindo. O que é que está pedindo? Nada mais do que, além da oração, a conversão, a perseverança, a fé, para que a gente possa chegar a um ponto final, um ponto feliz. A gente vê que vocês também têm essa vontade. Quem é que não quer ter uma vida sossegada para toda a eternidade? Quem é que não quer? Só os perdidos das noites, e diz ele, que são igual mariposas que batem no fio e caem no chão e depois não pode mais voar. São essas pessoas. Mas, não fiquem só por aí, os pais, professores, sacerdotes, todos esses que passam por eles, crianças, pessoas, que eles não ensinam o direito também, eles vão ter que arcar, eles vão ter por que que não fizeram. Porque Jesus dá liberdade, mas não sabe usar. Deu talento para cada um, não sabe usar o talento. e a gente procura fazer de tudo para que vocês possam também ter vida eterna, como a mim, a minha família, Jesus já, desde 1972, vem prometendo. Eu espero que vocês, lá fora, façam também o mesmo. Mas, não exagere, exagere. Se você vai, querer, converter uma pessoa, diga sim, sim. Se ele achar que não, pronto. Porque ali está escrito. Vai em meu nome. Se lá for bem recebido, deixa a minha paz. Se não for bem recebido, sacuda até o pó da tua calça. Porque forçado, não vai não, não vai entrar. Tem que ser espontâneo. A pessoa tem que dizer, não, eu aceito de coração. Agora você, prometer tal coisa, para essa pessoa, vir até nós, não faça isso. Não se promete nada. A oração, sim. A oração, que é o único meio de salvação. Eu vou rezar por ti, vou. Mas, não promete nada. Não, meu filho, se tu for com o pai, o pai vai dar tanto para ti. Não, minha filha, se tu for com a mãe, a mãe vai dar isso. não faça isso. Se não vem pelo amor, ele vem pela dor. Seja a hora que for. Se é que Deus vai tocar nessa pessoa. porque nem todos que bateram no peito, que estão dentro da igreja católica, sem nenhum respeito para com Jesus. E eles não dizem nada. Entra como quer, sai como quer. Essas pessoas jamais faltou com respeito na frente da santa hóstia, sem dobrar o joelho, nenhum, nenhum. E pagará muito mais caro esses que não tem o talento na mão e não sabe fazer o que Jesus pediu. E continua pedindo. Ele não está dizendo aqui, eu não estou exigindo, estou pedindo que essa é a minha hora. em nome da Santíssima Trindade, a você que está nos assistindo lá em outros países, através da internet e aqui dentro, com a permissão divina, eu vos abençoo a todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.